Apenas um Pokémon pode ser usado. O Jib Leader, Lieutenant Surge, tem escolhido o Raichu. Churran. É, vamos matar mais um. Mais um que nada. Dessa vez vamos tentar derrubar o Lieutenant Surge e os pokémonzinhos elétricos deles. Eu acabei não mostrando o meu time antes, mas eu mostro depois. Foi mal, eu esqueci. Mas meu time não mudou muita coisa não. Eu só peguei meu Jib Leader de volta, lá do Daycare. Peguei um pouquinho e agora está aí, minha pedrinha. Um Graveler. E vamos começar. Os pokémonzinhos elétricos dele não são muito efetivos contra o Graveler, mas são muito rápidos. Então provavelmente eles vão atacar sempre primeiro, mas como tem uma resistência mais alta, vão acabar circulando. Eu espero que sim. Espero terminar essa aqui sem perder nenhum pokémon novamente. É Pikachu, bye bye para você. E assim foram dois, falta só o danado do Raichu. Espero que seja do mesmo forma. Ele ainda está aumentando o estado dos pokémon dele, esperando atacar antes do meu. Olha, três ataques, três pokémons. Então dessa vez foi muito simples, muito rápido, muito fácil, graças a Deus. Não perdi ninguém, ninguém se foi. Agora vamos só pegar o TM dele e a Insignia. Ah, é o TM dele que o cara pega lá fora. Daqui a pouco ele dá de novo. Mas, como eu tenho prometido, aqui meus pokémons. Como vocês podem ver, está aí o Geodude, que é a pedrinha. Minha Bellsprout. Agora já é uma Victory Brow. Ela está com o Cut. É uma Victory Browzinha. Vou colocar uma mais forte ela agora. A Angel. Minha Needle Queen. Está no nível 24. O Fifo, que é meu Charminion. Está no nível 23. Esse aqui vai subir para o Jarizade já, já. Só para chegar em lá. E o Flango. Meu Pindioso, nível 23 também. E esse eu captei na última rota que eu passei. Minha Bellsprout. E aí galera. Esse foi mais um Ginásio. Se vocês gostaram, dá like aí. Se inscreve no canal. Muito obrigado e até a próxima. Fui.